Domingo, dia 4 de fevereiro, 3 horas e 39 minutos. Bom dia! Começa agora o SBT News. Eu sou a Raíssa Lomonti e vamos juntos até as 6 da manhã com as principais notícias do Brasil e do mundo. Técnicos do Ministério da Saúde começaram o acompanhamento dos casos de dengue no país, no Centro de Operações de Emergência, instalado pelo Ministério da Saúde em Brasília. A ministra, Nízia Trindade, anunciou que as regiões com surto vão receber até 140 milhões de reais por mês para atender os pacientes. E quase um ano após a tragédia que matou 74 pessoas, o governo do estado de São Paulo entregou 186 residências aos moradores atingidos pelas chuvas no município de São Sebastião. Outras 518 moradias vão ser entregues em fevereiro. O investimento custou 270 milhões de reais. E o Fundo Amazônia movimentou no ano passado 1 bilhão e 300 milhões de reais em projetos. 2023 representou a retomada dos investimentos na floresta após quatro anos de paralisação no governo Bolsonaro. E a onda de calor que atinge os países vizinhos chegou ao sul do Brasil. Nos próximos dias, a temperatura pode chegar aos 40 graus. E o governo do Chile decretou estado de emergência por causa dos incêndios florestais no país. Já são mais de 46 mortos. A gente segue com o nosso noticiário internacional. Vamos fazer um giro aqui pelo SBT News, pelo site. A Índia liberta a pomba detida sob suspeita de espionagem para a China. A reportagem completa você pode ver lá no SBT News. Essa e outras notícias. É só você apontar o seu telefone aí, abrir a câmera, ter um QR Code na sua tela e facilmente você acessa o nosso site. Ou sbtnews.sbt.com.br. E fique muito bem informado a qualquer hora do dia. E olha, chegou a época dos bloquinhos de rua. Em São Paulo, a folia tomou conta das ruas no pré-carnaval. O início oficial da folia de Momo é só na semana que vem. Mas por todo o país, como a gente vê, já foi dada a largada para o pré-carnaval. E a beleza da cidade do Rio de Janeiro continua atraindo turistas do mundo inteiro. O número de visitantes estrangeiros voltou a subir e no ano passado foi de quase 1 milhão e 200 mil pessoas. O mesmo patamar registrado antes da pandemia, em 2019. Os argentinos lideram esse ranking, seguidos pelos chilenos e norte-americanos. O setor hoteleiro e os comerciantes, é claro, comemoram. E olha, conseguir o emprego de nível superior logo após receber o diploma da universidade está cada vez mais difícil. Uma pesquisa aponta que a maioria dos formados em faculdades entra no mercado de trabalho em vagas que podem ser preenchidas por quem só tem ensino médio. Olha, mudando de assunto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe liberdade para os casais acima de 70 anos. E escolherem qual regime de bens para a União desejam adotar. Na prática, agora, a separação de bens passa a ser facultativa e só vale quando os noivos não manifestarem a vontade deles. E uma tendência de moda inusitada surgiu entre jovens de 20 e poucos anos. Se vestir como um vovô ou como uma vovó. A proposta desse estilo é misturar peças retrôs com um toque contemporâneo. E o sucesso é tanto que os brechôs já sentem até o aumento nas vendas. E aí, o que você achou dessa moda? E um profissional da tecnologia que fundou a primeira indústria de transformação do mundo a fazer reuso, reparo e refino de baterias de lítio é o convidado de hoje do João Kepler no Pivotando. David Noronha saiu da tecnologia da informação para ser CEO e fundador de uma companhia muito importante. E a gente vai conferir agora as pivotadas desde o primeiro empreendimento dele, aos 13 anos. 4 horas e 25 minutos. Bom dia para você que está chegando agora. Eu sou a Raíssa Lomont e vamos juntos até as 6 da manhã. Agora vamos para mais um giro aqui no SBT News. Ainda falando desse universo empresarial, 8 em cada 10 empregos com carteira assinada foram criados em pequenas empresas. E aqui a gente tem a reportagem completa, você já sabe. É só apontar a câmera do seu telefone para o QR Code. Vai abrir um link, você clica lá e vai direto para o SBT News para ficar muito bem informado sobre as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente segue com o nosso noticiário. Um suspeito foi preso após furtar um celular e uma moto nesta noite na zona sul de São Paulo. E um dos chefes de uma quadrilha especializada em roubo a residências foi morto pela Polícia Civil de São Paulo. O grupo é suspeito de cometer pelo menos 30 crimes em bairros nobres. E a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo começou uma nova operação escudo no litoral paulista para prender os envolvidos na morte de um soldado da rota, o Batalhão de Elite da Polícia Militar. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação para localizar traficantes de facções criminosas de outros estados que estão escondidos em comunidades cariocas. E a Polícia Civil prendeu um casal pelo assassinato de uma mulher e sequestro do filho recém-nascido dela. E olha, agora 4 horas e 35 minutos, a gente vai para o intervalo e já voltamos com mais notícias aqui na SBT News. 4 horas e 38 minutos, a SBT News está de volta. Vamos juntos até as 6 da manhã. Câmeras de segurança flagraram o roubo de um carro. E um homem foi flagrado furtando o refletor de uma loja. Bandidos armados fizeram arrastão e roubaram motoristas em plena luz do dia. Câmeras de segurança também flagraram essa ação. E dois homens foram presos depois de realizar uma série de assaltos em um mesmo dia. O engavetamento em uma rodovia de Mato Grosso matou três pessoas e deixou dois feridos. Um carro ficou completamente destruído depois de explodirem um posto de gasolina. Foi no Rio de Janeiro. E um incêndio atingiu uma escola municipal em São Luís. E uma mulher ficou ferida depois de cair do brinquedo de um parque de diversões na região metropolitana de Maceió. Agora é hora do nosso giro de notícias aqui no SBT News. Você tem alguma rede social? Olha, 4 de fevereiro, o Facebook faz 20 anos. Fatos, curiosidades e escândalos da rede social. Então aqui você vê a reportagem completa, fala do bilionário mais jovem da história, que foi o criador do Facebook, entre outras curiosidades. E como o tempo passou rápido em 20 anos, então, de Facebook. E aproveitando que a gente está falando de rede social, pega o seu telefone, tem um QR Code aí na sua tela, você abre a sua câmera e vai aparecer um link quando você apontar para o QR Code. Você clica no link e vem aqui para o SBT News, que tem todas as notícias que você precisa saber para ficar bem informado sobre o Brasil e sobre o mundo. Ou então acessa sbtnews.sbt.com.br, tá bom? Agora a gente segue com o noticiário. No segundo bloco do Pivotando, o empresário David Noronha conta sobre a ideia que ressignificou toda a trajetória dele. Os erros também foram destaque. Ele recebeu um desafio de um amigo para fabricar uma bateria de lítio. E no descarte, Noronha encontrou a solução para abastecer o mercado brasileiro a baixo custo com a reutilização, reciclagem e transformação. Confira. De volta ao nosso noticiário, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu as eleições primárias do Partido Democrata na Carolina do Sul neste sábado. E autoridades iraquianas afirmaram que os ataques dos Estados Unidos contra milícias apoiadas pelo Irã na Síria e no Iraque terão consequências desastrosas para a região. Nesta noite, autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido confirmaram um ataque conjunto usando aviões e navios no Iêmen. Segundo as agências internacionais, foram atingidos cerca de 30 alvos dos rebeldes Houthis apoiados pelo Irã. Um homem armado e com uma faca, mudando de assunto, um homem armado com uma faca e um martelo feriu três pessoas na principal estação rodoviária de Paris. Ainda no noticiário internacional, milhares de pessoas foram às ruas na Alemanha para protestar contra a extrema direita. E olha, um restaurante tradicional de Paris, que inspirou até uma das animações de maior sucesso do cinema, está envolvido em um mistério que é digno de um filme de Hollywood. Durante uma inspeção de rotina, funcionários do estabelecimento descobriram o sumiço de mais de 80 garrafas de vinhos raros, que somadas a essas garrafas, custam o equivalente a 8 milhões de reais. Bom, falando em longa, além de músico, o rapper Snoop Dogg agora também está nos cinemas. A história de The Underdogs acabou de estrear e tem muitas conexões com a vida pessoal do astro e até com o Brasil. Confira no Hollywood News de hoje. Já fica aí uma sugestão, então, de filme. Agora vamos para o nosso giro de notícias no SBT News. A gente tem falado muito de dobramentos na questão da ABIN e o deputado defende a criação de CPI da ABIN e vai buscar assinaturas na volta dos trabalhos da Câmara dos Deputados. E você pode acessar essa e outras notícias apontando a câmera do seu telefone para esse QR Code que aparece aí na sua tela. E aí você clica facilmente, você cai aqui no site do SBT News e fica muito bem informado. E no terceiro e último bloco do Pivotando, o empresário David Noronha vê, com a chegada dos carros elétricos, a grande oportunidade da empresa dele, né? No lugar certo e no tamanho certo. A empresa hoje tem notoriedade mundial como referência de economia circular e já participou até da segunda COP. De volta ao nosso noticiário, o Fundo Amazônia movimentou no ano passado 1 bilhão e 300 milhões de reais em projetos. 2023 representou a retomada dos investimentos na floresta após quatro anos de paralisação no governo Bolsonaro. E a onda de calor que atinge os países vizinhos chegou ao sul do Brasil. Nos próximos dias, a temperatura pode chegar a 40 graus. E técnicos do Ministério da Saúde começaram o acompanhamento dos casos de dengue no país, no Centro de Operações de Emergência, instalado pelo Ministério da Saúde em Brasília. A ministra Nízia Trindade anunciou que as regiões com surto irão receber até 140 milhões de reais por mês para atender os clientes, os pacientes. E o fóssil de um anfíbio gigante mais antigo que os dinossauros foi descoberto em uma fazenda no Rio Grande do Sul. Os mesmos pesquisadores também encontraram um fóssil de um animal apontado como o tataravô dos mamíferos. Os novos achados podem colocar em xeque o que se sabe até hoje sobre a teoria da pangeia. Agora mudando de assunto, o sábado foi de gols brasileiros na Europa. O jovem atacante Vitor Roque marcou o dele, mas foi expulso na vitória do Barcelona pelo Campeonato Espanhol. E a maior competição regional do futebol brasileiro está de volta. E com transmissão aqui do SBT, quatro jogos abriram a fase de grupos da Copa do Nordeste. Venceu agora, nesta noite, o CRB venceu Itabaiana em Aracaju por 2 a 0. Em Campina Grande, o U13 venceu River do Piauí por 1 a 0. Mais cedo, o SBT transmitiu as outras duas partidas deste sábado. E a bola também rolou pelo Campeonato Gaúcho. Vamos ver. E o primeiro clássico do ano do Campeonato Carioca tem transmissão ao vivo no SBT neste domingo. Vasco e Flamengo se enfrentam prometendo arrastar multidões para o Maracanã. E a euforia? Claro, já tomou conta das torcidas. É hoje, hein? E a beleza da cidade do Rio de Janeiro continua atraindo turistas do mundo inteiro. O número de visitantes estrangeiros voltou a subir no ano passado. Foi quase 1 milhão e 200 mil pessoas visitando. O mesmo patamar registrado de antes da pandemia, em 2019. E o início oficial da folia de Momo é só na semana que vem. Aliás, já o esquenta começa nessa semana, né? Mas por todo o país já foi dada a largada para o pré-carnaval. E em São Paulo, a folia também tomou conta das ruas. Todo mundo já se preparando. E olha, uma tendência de moda inusitada surgiu entre jovens. Se vestir como vovô ou vovó. A proposta desse estilo é misturar peças retrôs, mas com toque contemporâneo. Você segue com o Jornal da Semana. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma